Eu queria que você contasse a passagem da Simone e Simaria, que elas foram só back voar. É maravilhoso. Primeiro foi a Simone e depois... Não, primeiro foi a Simaria e depois foi a Simone. Maravilhoso, melhor fase. Onde vocês descobriram elas? Eu fui tocar no barzinho lá em... Aqui na Liberdade, né? No restaurante. Comidas típicas do Chico, meu amigo, que eu abraço. E lá estavam as duas pirralhinhas dançando. As pirralhinhas pequenininhas, lindas. Mas uma voz que eu digo, meu Deus do céu, que coisa. Eu quero que essas meninas cantem comigo. Eu nunca tinha pensado em duas back. Mas elas me deram... Recebi o código na hora do astral. O olho direito tremeu na hora. Tremeu. Teria que ser a ponte também para a história delas, né? Claro que faz o sucesso porque merecem. Pelo talento delas, eu fui apenas uma ponte no meio do caminho delas. E fomos muito felizes. Conversei com a mãe, pegamos autorização, porque eram menores. 14 anos tinha a Simária. A Simária tinha 14 e a Simone 12. A Simone já tinha 12. Depois de dois anos é que a Simone veio. E a Simária ficou com outras colegas. Eu botava uma outra até... Sim, sim. Não. A Simária que chegou falou assim, agora eu quero que traze a minha irmã. Eu queria, mas era muito pequenininha. Mas e depois dos dois anos? Aí a Simone veio junto. Já tinha esse combinado? Ela já estava treinando, já sabia do repertório, já acompanhava. Ah, Simone ligeira, já estava sabendo tudo. Olha a bicha ligeira. Já não tinha mais como segurar. Ela tinha que subir naquele palco com a irmã comigo e viajar ao país. Fomos para o país todo, para o mundo, para os Estados Unidos, para o Japão, elas foram comigo. E aí teve um momento que elas já estavam mesmo naquela fase de dizer, agora não tem mais o que... Sabe, querendo contar a própria história. E aí eu vi que não tinha mais como segurar. Eu digo, vai, o mundo está esperando vocês, arrebentam e o resultado... Resultado, né? É muito legal de ver assim, né? Começou, né? Você deu a oportunidade de ver assim, trilhando, né? É muito bom isso. Muito bom você... E conviver assim, viajando? Você falou que foi para o Japão, não tinha TPM, essas vezes a mulher fica meio chata, né? Não fica, às vezes? Quem que era mais brava das duas? Minha mulher... Não tem conversa de não ter a parte chata da mulher, não. Assim como os homens também, né? Quem que era mais encrenqueira das duas? Ah, nós brigávamos pra caramba. Mas, na mesma hora, estava bem. Não tinha nada de guardar coisa ruim dentro. Brigava porque é uma família. Eram minhas filhas, entendeu? E pai também briga, reclama, protege. Eu morria de ciúmes delas, eu não queria saber que elas estavam namorando e tal. Ah, eu já tinha ciúmes. Eu me lembro que a última vez que elas cantaram... Que a Simone diz que a Simone gosta de namorar pra caramba, né? Ela mesmo fala. Sair com o namorado, em vez de voltar no ônibus comigo, eu briguei que não ia aceitar, que pá, 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 quando estivesse comigo, tinha que ser, quando chegar na sua casa, você vai pra onde você quiser. Mas, aí, teve, tinha sempre essas proteções. E que era tudo por amor, não era nada de maldade, de homem e de mulher, intencional. Eu espero que elas compreendam o que eu estou falando aqui. E os estresses rolavam, normalmente, como rola numa família, porque nós, eu considero elas sempre famílias, né? Mas você não respondeu, quem que é a mais briguenta das duas? Assim, mais encrenqueira. Ah, eu acho que a Simária era mais ranceta, era mais agitada. Mas amo as duas muito, só tenho as melhores lembranças. Até as brigas eram legais, a gente aprendia muito. Você lembra de alguma história engraçada, alguma história, assim, nessa época? Engraçada, eu lembro que quando elas me viam namorando escondido nos hotéis, eu me lembro que eu fui tocar na cidade da Bahia, e aí tinha um hotel que a parede do meu quarto ia até certo ponto, tipo, dois metros, três metros, mas aí pra frente não tinha, não tinha, até no teto. Ah, era vazado. Tipo que nem aqui, aqui, ó. Eu estava namorando com uma menina no meu quarto, elas ouviram o barulho, pegaram uma escada na cozinha, no muro do hotel, botaram dentro do quarto dela, subiram na parede, e quando chegaram lá, tacaram um bato de água com água e gritaram lá de cima. Elas te viram? Rapaz, elas aprontavam muito comigo, rapaz. Não tinha como não brigar com ela, não. Na boca da botija? Lá de cima, lascaram o grito pra cima, as gargalhadas, aí eu esfriei na hora. E você estava peladão? Eu não tive como prosseguir o negócio, não. Sério? Era muita resenha, cara. Gente! Elas aprontaram muito comigo, elas aprontaram muito. Mas você também era namorada, elas não encobriam, assim, as suas presepadas? Porque com certeza você namorava umas, duas, três, elas não confundiam. Ai, a Letícia está aqui hoje. Não, não, é a Camila. Elas sacaneavam muito comigo, faziam muito coisas do tipo. Mas estava tudo certo, eu solteiro e tal, tranquilo, com toda liberdade, mas sem abusar. Eu podia ir até onde entendia que... Gente, que sensação dessas meninas. Era de permissão de todos os envolvidos.